Você vai vendo esse aí, você imagina esse criminoso aí, ele está escondendo a cabeça. Olha, ele tem ali uma submetralhadora. O que ocorre que o criminoso está escondendo a cabeça? Se ele olhasse para a câmera, eu teria que colocar uma nuvem na cara dele ou uma tarja, porque ele tem 17 anos. Com 17 anos, ele pode ter uma submetralhadora para assaltar. Com 17 anos, ele sai de São Paulo para assaltar em Belo Horizonte e pode ir. Com 17 anos, ele pode fazer filho. Com 17 anos, ele é estuprador, mas com 17 anos, ele não pode ir para a cadeia. Mas ele pode votar para presidente da república. Ele pode ser emancipado para casar, mas ele não pode ir para a cadeia. E nem eu e você olharmos a cara dele para ver se um dia ele nos assaltou. Se alguém me disser que essa lei não é uma coisa hipócrita, demagógica, eu mudo de nome. Põe no cidade. A foto mostra o momento exato do roubo. O ladrão de camisa vermelha nem se preocupa com as câmeras e tira da mochila uma submetralhadora. Ele rende este rapaz que espera o ônibus para ir ao trabalho. Eu estava na estação, escutando música. Aí, de repente, o criminoso tirou a arma da mochila, apontou para mim e pediu para eu passar o celular, para não fazer nada, não reagir. Logo depois, a vítima foi este estudante. Ele falou assim, você ir, também trouxe o telefone e joga na bolsa. Aí eu andei até ele, joguei o telefone na bolsa. Os roubos aconteceram nesta estação de ônibus metropolitano, numa das principais avenidas de Belo Horizonte. A cabine não tem vigilantes, o que facilitou a ação do criminoso. Você trabalha um bom tempo para conseguir comprar um aparelho caro e um dia chega e você é roubado por falta de segurança. Aqui o suspeito embarcou em um coletivo e seguiu para a cidade de Vespasiano e foi lá, horas depois dos assaltos, que ele foi encontrado pela polícia. O menor de 17 anos foi apreendido numa quadra de esportes, quando exibia a arma para todo mundo que estava no local. Deslocamos para lá, deparamos com um indivíduo que ao perceber a presença da guarnição empreendeu fuga, dispensou a mochila, jogou a mochila ao solo. No entanto, conseguimos abordá-la. Ao verificarmos a mochila, verificamos que se tratava de uma submetralhadora no interior dela. Assim que foi detido, os policiais confirmaram que ele tinha sido responsável pelos roubos na estação de ônibus da capital. O adolescente foi reconhecido pelas vítimas. O menor foi levado para esta delegacia de plantão. Ele é de São Paulo e disse que veio para Belo Horizonte sozinho. O destino dele agora está nas mãos da justiça. Ele vai ficar aqui, sob custódia a princípio da Polícia Civil e, posteriormente, será encaminhado aí, com apoio do Ministério Público, para a internação. Internação. Sujeito, me perdoe o termo, porque eu não suporto esse termo. Não vou até tirar, já que eu não suporto para o que eu vou falar. O sujeito é um criminoso, assaltante e ainda vai ser levado para a vara da infância e juventude. Se é num país sério, se é num país tipo Tailândia, ele vai entrar na vara, vão meter ele numa chibatada, tá ok. Se é num país sério, ele vai preso, vai preso e fica na cadeia. Aqui não. Aqui ele é levado para a vara da infância e juventude. Só falta dar uma mamadeira para ele e fica tudo por isso mesmo. É ridículo isso, não é não? É super ridículo, porque ele tem 17 aninhos, 17 aninhos, ele é tratado como um menininho, um bonzinho, precisa ser reinserido socialmente. Agora, com essa submetralhadora, se demonstra, sem dúvida nenhuma, que ele é um bandido de altíssima periculosidade. O que menos importa para quem está com uma submetralhadora é saber quantos anos ele tem. Não tem importância nenhuma. Você engasgou, né? Fiquei tão irritado. É isso. Eu não sei se vocês conhecem a verdadeira face de nosso faraó. Eu não sei se vocês conhecem. Mas, por sinal, faraó é capa de uma das mais importantes revistas do mundo, na National Geographic. Nosso faraó é capa da National Geographic. E eu vou te falar, ontem eu estava assistindo um documentário, por sinal maravilhoso, da National Geographic, um documentário sobre os anos 60. E teve um sobre segregação racial, todo montado. O documentário em cima do Martin Luther King Jr. E eu estava vendo, eis que aparece, eis que aparece. E tinha um negócio sobre Deus, apresentado pelo Morgan Freeman. E eu também assisti os três seriados seguidos. Limpos, por sinal. Muito bem feito. Eis que, num intervalo, olha quem aparece e mostra. Olha o nosso faraó, é capa da National Geographic, agora desse mês. Ele é o momento, todo mundo fala do Ramsés III, que é tido como faraó mais importante da história, não sei o que, e blá, blá, blá. Ninguém conhece o faraó Percival. Olha que beleza você. Queria te dar os parabéns. Obrigado. Você vê, é a dinastia, quer dizer, a dinastia, quer dizer, os meus ancestrais vêm lá do Egito antigo. E de vez em quando eu recordo como foram os meus antepassados. É, você olha que bonito você está, né? É a décima primeira praga do Egito. Não. Você está uma beleza. Nosso Percival. Ah, para falar nisso, tem um sujeito que está querendo roubar agora um frentista. Dá a imagem dele, dá, faz favor. Pega, corre, pega. Pega, frentista. Olha, olha o ligeirinho. Vai, vai aí. A sorte que ele correu, estava o carro da polícia lá. Ele foi roubar o frentista, o frentista é mim, você... Olha, essa policial, como você vê, ela está chegando na hora. Na hora de levar o cara preso. Olha aí. Aí, ó. Também o cara, vou descontar, tem uma cara de muquerana lascada, hein? Olha lá, o frentista lá, ó. Foi roubar o frentista. Está caindo as calças, segura. Ele não sabe se corra ou segura as calças. Por isso que não pega. As calças atacam, está com buzanfã grande barrigão. O Clebão aí lascou. Não vai, Clebão, desse jeito. Tem que emagrecer, filho. Emagrecer, aí, ó. Põe no cidade. As imagens exclusivas da nossa equipe mostram o momento em que o suspeito de roubo é pego. A vítima foi esse frentista que acabou agredindo o suspeito. Policiais militares que trabalhavam nessa cabine entraram em ação e prenderam o suspeito. Ele roubou mercadorias de um posto de combustíveis que fica a um quilômetro do local, onde tudo terminou, em Del Castilho, na Zona Norte. O frentista estava revoltado porque, segundo ele, ia precisar pagar o prejuízo ao patrão. O flagrante da nossa equipe de reportagem revela a rotina da Avenida Dom Helder Câmara, uma das mais importantes da Zona Norte do Rio. Os assaltos por aqui seriam frequentes. Quase sempre os criminosos são usuários de drogas, que fazem pequenos roubos para sustentar o vício. O Gilom Batista, de 38 anos, é morador de Oswaldo Cruz, bairro da Zona Norte. Ele admitiu que abandonou a família já há 10 anos, por causa do craque, e pediu desculpas ao frentista. Estou pedindo desculpas a eles, eu sei que traparei o trabalho deles lá. Os motoristas também estão com medo de passar pela região. Nesse fim de semana, eles foram surpreendidos por pelo menos três arrastões na linha amarela. Os criminosos sempre fogem em direção a Dom Helder Câmara. Uma mulher está em desespero. Ela não sabe se chora, se engole o choro. O problema é que ela tem um par de algema. Essa mulher aí, ela é estelionatária. Ela já entrou na cadeia 1.666 vezes. E nas 1.666 vezes, a justiça botou ela para a rua. Ela falsifica documento, certo? E aí ela vai em busca de empréstimos. Fora conversa fiada que ela joga para cima de empresários para fazer negócio. Nessa prisão aí, ela só estava tentando tirar com documento falso um empréstimo de 40 mil reais. Dinheiro que só Percival aqui é quem conhece. Põe no Cidade. Uma senhora de 54 anos, mãe de três filhas, quatro netos, deveria ser inofensiva, né? Mas no caso de Maria do Socorro Rodrigues Coelho, quem vê cara, não vê coração. A vida é assim mesmo, mas graças a Deus eu não quero mais saber nunca mais disso. Minha filha está com muita raiva. Maria do Socorro foi presa em flagrante em uma agência bancária de Belém, quando tentava sacar o restante de um empréstimo de 42.600 reais, que fez com documento falso. Alguém lhe convenceu a participar desse esquema? Convenceu, com certeza. Quem foi? Eu saí bem mais de três. Quem foi? É só uma pessoa, mas ele também não deixa eu saber nada. Eu só sei o primeiro nome dele e eu já falei para o delegado. Qual era a sua missão, então, nesse esquema? Era só entrar no banco, abrir conta. E a senhora ficava com esse dinheiro? Não. Só ganhei cinco. Cinco mil. As investigações da polícia apontam que Maria pode fazer parte de uma quadrilha que consegue até quebrar sigilo de instituições do governo para ter acesso aos dados das vítimas. Nos últimos dois anos, Maria conseguiu abrir contas, sacar dinheiro e fazer empréstimos com documentos falsos em dez instituições financeiras de bandeiras diferentes. Mas, até agora, a vítima só conseguiu ressarcimento de dois bancos e sem receber os juros. Maria do Socorro ficará presa e vai responder por estelionato qualificado, porque a vítima é uma idosa. A pena varia de dois a dez anos de prisão. Ela também já não é ré primária e deve prestar contas com a justiça por outros crimes. É falsificação de documento público, uso de documento falso e falsidade ideológica. Bom, doutor, é tudo isso, mas não acontece nada. Esse é que é o problema, porque ela já tem mais de 30 entradas e com os mesmos crimes e a justiça a solta. Mas vamos ao que interessa. Interessa mais é o seguinte. No início do programa hoje, eu mostrei o caso da Marisa e do Fernando, casados por 20 anos, até que, num determinado momento, eles começam a brigar, dá uma discussão violenta, e ela acaba indo para a casa do irmão, ele jura a vingança, ele jura a vingança, ele diz, eu vou me vingar. E aí, o que acontece? Ele vai e sapeca a mulher dentro de casa de uma forma brutal. Brutal. Ok. Ela chegou a ser internada, mas não resistiu. Isso eu mostrei. O que que ocorre? Aí eu pedi, e eu até reclamei, porque eu pedi a foto dele e não tinham separado. Só tinham os dois juntos. Eu botei assim mesmo. Porque eu digo, mostrou a foto, vai preso, mas não acredita. Porque se você acredita, a gente mostrou, 20 minutos depois, meia hora depois, ele já está preso. Põe a imagem, você vai vendo o homem que matou a esposa, ele já está preso. Você vai vendo, mostramos no início do programa, 20 e meia hora depois, ele acabou sendo preso. Por isso, mostrar a foto é bom, porque o cara fica encurralado. Como eu dizia, olha o homem preso. Aí nós colocamos no início do programa, nós colocamos no início do programa a imagem dele, a foto. E é o que eu sempre digo, aí eu mostro a foto e insisto, digo, se você viu esse homem, que foi o que a gente fez, e ele que estava aqui foragido, foi encontrado na Zona Leste, num trabalho rápido e eficiente da polícia. Portanto, já já, ele foi preso, tão ainda há pouco, que a gente ainda está recolhendo as informações para contar já já como ele foi encontrado. Corta para mim. Teve uma tentativa de assalto a ônibus aí, aqui lá no Paraná, que deixou 11 mortos e 23 tiridos. A polícia agora confirma que realmente foram bandidos que tentaram assaltar o ônibus. A questão é, o homem bateu numa ave, morreu pessoas e tudo. Os passageiros eram sacoleiros que iam de São Paulo para Foz e o ônibus era um ônibus pirata. Põe no cidade. 11 mortos e 23 feridos. Esse é o saldo de uma tentativa de assalto que terminou em acidente no Paraná. As vítimas estavam neste ônibus, que ficou completamente destruído, depois de bater em uma árvore. Dentro do veículo não sobrou absolutamente nada. A quadrilha, conhecida como Piratas do Asfalto, tentou parar o ônibus com tiros. Somente neste hospital, cinco vítimas do acidente continuam internadas. Quatro delas estão na UTI em estado grave. Uma na enfermaria. E a nossa equipe conseguiu a autorização da diretoria do hospital para conversar com exclusividade para essa única paciente que está na enfermaria. Talita fraturou o fêmur, passou por uma cirurgia e está em observação. Fiquei preocupada com a minha mãe e estava tentando acalmar a mulher que estava na minha frente, que ela estava gritando bastante. Que a irmã dela tinha acabado de falecer ali do lado. Talita me disse que o irmão dela, que também estava no ônibus, ouviu os tiros. Como ele estava sentado no último banco, ele conseguiu esculpar os tiros e tudo certinho. O ônibus saiu de Presidente Prudente, interior de São Paulo, com destino à Foz do Iguaçu. Os passageiros eram sacoleiros, queriam fazer compras no Paraguai. O veículo não tinha autorização da Agência Nacional de Transportes para fazer a viagem. A Polícia Civil de Campo Morão está ouvindo os sobreviventes da tragédia. Por enquanto, alguns passageiros confirmaram que ouviram mesmo disparos de armas de fogo antes da colisão. Um dos passageiros disse, inclusive, que viu dois veículos tentando cercar o ônibus. Os peritos do Instituto Médico Legal confirmaram que o motorista não foi baleado. O delegado de Campo Morão confirmou por telefone que foi tentativa de assalto. No ônibus, não encontraram vestígios de tiros, por enquanto. Mas um dos pacientes está com uma bala alojada na perna e permanece na UTI. Gilmar é outro sobrevivente. O comerciante do interior de São Paulo foi jogado para fora do ônibus e fraturou apenas o braço. Ele viu em detalhes a ação dos bandidos. Quando a gente passou o trevo de Mamborê, um carro encostou do lado do ônibus e deu vários disparos de tiro. Eu percebi vários tiraços entrando dentro do ônibus. Com isso, o ônibus foi perdendo a direção, foi indo para o lado esquerdo e pegou a árvore abrindo o ônibus ao meio. Deixa eu dizer, para você que está fora de São Paulo, eu desejo uma boa noite, fique com Deus. E amanhã nós nos encontramos aqui no nosso Cidade Alerta. Tchau. E nós? Ah, eu me lembro desse rapaz. O que é que aconteceu? A polícia acaba... A polícia, perdão. Esse rapaz aí estava numa boate, numa baladinha dessas e se desentendeu com dois policiais. A festa, né? Estava a festa, estava já mais ou menos na casa noturna e tal, não sei o quê. Ele se desentendeu com os policiais militares no camarote. Teve um bate-boca, ele saiu da casa noturna, os policiais foram atrás e do lado de fora foram e mataram o rapaz. Durante a confusão, um dos policiais deixou a arma cair um terceiro homem envolvido. Já está sendo investigado. Fato é que dois... Põe as imagens para mim, por favor. Olha aí, aí é o local. Repara, o rapaz está ali. Olha isso. Olha aí, o rapaz está recebendo massagens ali. Mas a essa altura, ele já está caminhando para a morte. Os dois policiais que já estão presos, agora... Olha, repara aí só. Repara, os dois policiais foram presos, já tem dois presos. A justiça decretou a prisão preventiva dos dois. Portanto, vão ficar presos até o julgamento. Põe no cidade. Ele cursava o quinto período de direito em uma universidade de Belo Horizonte. Tinha tudo para ser um advogado de sucesso. Se preparava para estudar por um tempo na Austrália. Mas os sonhos do jovem Cristiano Guimarães Nascimento, de 22 anos, foram interrompidos por uma crueldade. Cristiano, naquele jeito dele, sem... humilde, sem... Ele não tinha o que fazer. O que ele fica do Cristiano para você? É a pessoa mais alegre que conheci na minha vida. Que... Só vai deixar coisas boas para a gente, tipo, com certeza. Frederico também estava na casa noturna na madrugada do crime. Ele não consegue entender o que teria provocado as agressões que resultaram na morte do amigo. Eu fico até um pouco sem palavras porque o que aconteceu foi uma covardia sem fim. É revoltante. É triste ver que existem pessoas assim no mundo hoje em dia. Do outro lado dessa história, dois policiais. Jônatas Elves do Carmo, de 27 anos, e Jonas Moreira Matias, de 28. Soldados da PM que integram o Batalhão de Rondas Táticas Metropolitanas, o ROTAM. Policiais em início de carreira que foram parar atrás das grades. As pessoas que estão aptas a proteger a gente na sociedade, fazer uma tragédia desse, acabar com uma família, entendeu? Na noite de quinta-feira, Cristiano veio com os amigos para esta casa noturna que fica em Contagem, na região metropolitana. Acontecia um show de música sertaneja. O que aconteceu dentro do estabelecimento ainda está sendo investigado pela polícia. Mas o que se sabe até agora é que o universitário, na madrugada, saiu da boate e foi surpreendido por três homens que o espancaram. As agressões foram tão violentas que o jovem caiu bem neste local, a poucos metros da entrada. Desacordado, não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo antes mesmo de ser socorrido. Às cinco horas da manhã me ligaram falando que ele tinha sido um acidente para me vir correndo, que ele não estava nada legal. E quando eu chegar à boate, me defrontei junto com o carro da polícia, juntamente com o rabecão. Já o meu filho já estava dentro do rabecão. Esta imagem feita com o celular mostra o desespero de algumas pessoas tentando socorrer o jovem. Quem fizer isso aqui, ele vai morrer mesmo. Na manhã desta segunda-feira, alguns amigos e parentes da vítima se reuniram com integrantes da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa e da OAB Minas. Testemunhas revelaram que os seguranças da casa noturna não evitaram as agressões. A casa de shows divulgou nota lamentando a morte do universitário e informou que vai ajudar a polícia nas investigações. Uma equipe da corredoria da PM esteve no local horas depois dos militares serem presos. Depois de espancarem o universitário, os policiais ainda perseguiram um amigo da vítima para agredi-lo também. No meio da correria, um deles acabou perdendo a arma. De manhã, uma moradora do bairro encontrou a pistola semiautomática caída na rua e acionou o 190. Pela numeração, a PM acabou descobrindo a quem pertencia a arma. Surpreendidos pelo próprio comandante, os militares não tiveram como negar. A polícia militar tem o dever, mesmo doendo na própria carne, de atuar dentro dos limites da lei. Houve uma sequência dos entendimentos. E esse desentendimento foi parar na rua, em via pública, onde os PMs afirmam que foi agredido e aí revidou. Levados para a delegacia de homicídios de contagem, os policiais foram autuados em flagrante por homicídio. Um terceiro homem que teria participado das agressões está identificado. Nós temos que ter a prisão do terceiro assassino, que é civil, que participou também dessa covarde agressão. As câmeras de segurança da Casa Noturna registraram o crime. As imagens estão com a polícia civil. A família espera que elas sejam divulgadas. Eu espero que mobilize as pessoas, né? Mobilize as pessoas porque pode acontecer com qualquer um. Então, eu quero justiça porque o que foi feito com o meu irmão não pode acontecer com outra pessoa, entendeu? Tá certinho, mais do que isso. Como é que imagina como é? Você tem dois policiais militares, de uma tropa especial, portanto com treinamento especial, e uma das questões, né? Por incrível que pareça, você pode, quem não tem prática não entende. Mas, uma das questões dessas tropas especiais é o cara ter um absoluto controle. Não é qualquer um que entra numa tropa especial. Quem viu aquele filme lá, Pede Passaí Zero 2, do Tropa de Elites, eu resumo. Aquilo ali que borda a verdade, né? É mais ou menos aquilo, o sujeito é treinado exatamente para ter sangue frio. Como é que os dois se perdem assim? Só pode ser por uma razão, mau treinamento. Porque os bem treinados jamais entram numa fria dessa de querer mostrar, né? Querer mostrar superioridade, virar macho. Nessa hora, o cara recua porque ele sabe o poder que ele tem no sentido de arma, de corpo, de luta. Foram lá e massacraram o rapaz.